Poder entregar sete veículos para a gente poder entregar para a população. O que a Juliana falou, o Chaparro falou, eu não quero ser repetitivo. Vocês sabem que a gente deu todo apoio para a Juliana virar prefeito. Vimos aqui na campanha, nunca fui votado em casinha, nunca me vi de casinha porque não voto. Nunca fiz campanha aqui. E graças a Deus vocês tiveram coragem de poder mudar, de poder votar uma pessoa nova, diferente, para dar satisfação. E aí eu e o senador Carlinhos Zé subimos em compromisso na campanha dela. E se casinha tivesse coragem de fazer a parte dela, que era votar a Juliana para ser prefeito, que daí em diante era com a gente. A gente é que tinha que trabalhar para poder arrumar os recursos para a Juliana ser a melhor prefeita que havia já feito. E eu achava que o Chaparro pedia, mas quem pede mesmo é Juliana. E quando junta os dois, aí quando junta os dois, aí você tem que ver. Aí só tem hora para conversar. Mas é verdade, porque a gente fica vendo a angústia dela, que foi a primeira dama há oito anos com o Orobor, com o Chaparro e o Orobor. E eu fui, ó, em Orobor eu visitei diversas escolas. Eu fui entregar kit escolar, eu fui ver o Orobor receber prêmio. Eu vi a Chaparro e a Juliana dizendo, olha, tem pai aqui nessa divisa. Tem vários filarejos, o Vila, tem a divisa do município, o outro. E a gente via, né, viu? Os pais preferiam matricular os meninos com o Orobor por conta da merenda, por conta disso, por conta daquilo. E Juliana caiu aqui, pelo amor de Deus, com o prefeito dessa cidade. E ela via tudo que ela tinha lá, que o marido dela construiu. E ela liga a ferreada, e ela manda mensagem, ela manda áudio, dizendo que não tem isso, que não tem aquilo, que falta isso. Isso eu entendo, porque o homem se agudia, mas a mulher fica mais agudiada ainda, a ferreada, que não tem lá. E ela sabe, mas vocês estão rindo, não, é verdade, ela sabe o tamanho da pressão que ela levou. Esse pessoal aqui se achava com essa cidade, de que não ia perder uma eleição. Aí chegou a mulher, ganha a eleição. E aí tá fico pra poder abrir dinheiro de tudo que é aqui. Então ele mandou ouvir umas mensagens, com os áudios viram, eles vão me esquecer isso, isso não dá nada, rapaz. Isso não resolve nenhum problema de casinha. Isso é de que eu tenho que falar. Vamos cuidar do nosso trabalho, Juliana. Vamos cuidar de trabalhar. Vamos cuidar de poder ver o que a gente pode fazer. Porque, eu tenho que ser sincero, ele também não pode fazer tudo. Nada é que eu dizer que vai fazer tudo. E ninguém aqui é besta não. Se tem muita gente achando que Juliana vai fazer um ano que os outros não fizeram em 25, não vai. Mas pode anotar, em 4 anos, Juliana vai fazer mais que os outros não fizeram em 25 anos. No 25 anos. Porque, e lá que tá aqui, ó, é de breve, lá do lado de Caruaru, ele me diz, rapaz, esse ano que Juliana, ela já perdeu esse tanto de coisa na cidade. E é o primeiro ano, e é o primeiro ano, é por isso que o pessoal tá apertado. Porque sabe que nos próximos 3 anos, que Juliana vai ter muito mais apoio, nós vamos fazer muito mais. A gente veio nos assaltos, como o Chaparro falou, a gente mandou o dinheiro da saúde, a gente mandou a marca. Esse ano vai ter nós assaltos, Chaparro. E esse ano, eu fico aqui, a última visita que eu fiz a casinha, eu visitei o hospital todinho com o Juliana. Isso tudo aí que ele falou, pô, eu fui na sala do médico, eu entrei, fui lá atrás, fui na cozinha, na lavanda de refletir, eu vi as paredes, eu vi que não tinha chuveiro, eu vi que o médico tava a situação, eu vi tudo. Eu vi tudo isso. Os carros encostados, tudo isso eu vi. E eu assumi o compromisso com ela, que a gente vai esse ano, esse ano que tem eleição, eu vou chaparrar o jajá, a gente não vai poder ficar mais nesses atos aqui. Mas se a gente não puder, vai vir, vai marciar, vai Juliana, vocês vão. Se Deus quiser, a gente vai esse ano voltar aqui, ou se não voltar, eles vão fazer esse ato aqui. Eu já arrumbei o dinheiro que tá em Brasil, nós vamos começar a reforma do hospital. Eu tô chamando só de reforma, porque vai ser naquele lugar do mesmo, porque a vontade de derrubar esse que tá aí, ou alguém é o outro. Mas se der pra aproveitar alguma coisa, nós vamos aproveitar pra gente poder deixar realmente a marca desse trabalho velho. E eu, pessoal, é evidente que a gente vai andar aqui, vai ter o tempo, já está mais perto de vocês, pra poder pedir o apoio. Não vamos ser hipócritas, todo político precisa de apoio, precisa de voto, mas vai ter a hora certa da gente poder falar disso. E vocês, é que se botar a mão na consciência de que se a gente vai apoiar a Juliana pra continuar esse trabalho, elegendo as pessoas que são do lado dela, ou se vai atrapalhar o trabalho que a Juliana tá fazendo, botando o pessoal que é contra ela e que não quer o sucesso dela. Mas isso aí, é vocês que vão ter a oportunidade de poder tomar essa decisão. E vocês que não têm a chance de me conhecer, eu acho que, por não ter sido votado e por tanto de coisa que a gente já trouxe aqui, não é possível que eu não tenho um créditozinho aqui já com vocês. Pra poder fazer um pedido, pra poder fazer um pedido, pra que vocês abram o coração, pra que vocês prestem com muita atenção as palavras que Miguel aqui vai falar pra vocês. Mas você pode estar pensando, mas Fernandinho, Miguel é seu irmão. É, eu tenho 37 anos, Miguel tem 31, ele é o terceiro. Miguel foi prefeito da nossa cidade, que é a Petrolina, que tem 360 mil habitantes, tem 26 anos de idade. Ele tá no quinto ano de mandato. Miguel foi refeito prefeito, você é 37% dos votos. Ele tem 90% de votos. Ele tem 90% de votos. Pra ele era melhor ficar em casa, a cidade tá toda organizada. Ele foi pai de novo, tá comigo, por três meses de idade. Mas, com a idade que ele tem, com a responsabilidade que a gente tem pro nosso estado de Pernambuco, a gente não pode tá olhando o estado e achar que do jeito que tá, tá bom. Aonde é que faz sentido a gente ficar com inveja da cajeta? Aonde é que faz sentido a gente olhar pra Paraíba e ficar com inveja das estradas da Paraíba? Aonde é que faz sentido a gente tentar com a filha do jeito que tá em Pernambuco? Então, o que o PSB representou pra Pernambuco, com todo respeito, foi bom lá atrás. Mas já não deixa mais saudável. Muito pelo contrário. Tá na hora agora da gente ter a coragem de poder alzar e de poder mudar. Agora não é mudar pra mudar. Porque muitas vezes a gente muda e é reforçado pro ano de Pernambuco. Miguel tem obra administrativa, ele sabe como fazer, ele tem juventude, ele tem maturidade, e ele tem prazer do político pra poder fazer a máquina moeira pro lado daqueles que precisam. E o cara oferece. Ele fez uma paria, fez um livro do povo. E Miguel conhece, porque nasceu e se criou, vindo a gente fazer por mim. Então, eu só quero, ninguém é obrigado a votar em mim, todo mundo é vivo pra votar em quem quiser. O meu pedido pra vocês é que vocês possam abrir o coração pra vocês poderem ouvir essa mensagem. E se for do agrado de vocês, aí eu vou pedir. Aí vocês compartilhem o WhatsApp, no Facebook, na rede social. E aí, rapaz, eu sei que o WhatsApp passou e tá ali. E é que a gente parece que tem sal e o olho mesmo, pra gente poder virar essa página e mudar tudo que tá aí. E tem que ser assim, ó. Um cara mesmo que tinha coragem, que tinha pegada, pra gente poder fazer frente. Aí você já tá dando tudo, ó. Tudo, tudo, tudo a dia. Porque eu tenho certeza que o WhatsApp está no WhatsApp, o WhatsApp está na galera da gente. E se me quebra, vocês ainda derem pra ela um governador amigo. Aí vai ser a primeira vez na história de casinha, que tem proximidade que o governador vai valer de alguma coisa. Porque eu convivei dizendo aqui que era amigo do governo, mas casinha nunca via essa amiga. Aí nós vamos mostrar que ser amigo do governador vai valer dele. Que você vai fazer a diferença, como Juliana diz aqui, na vida das pessoas. Então, meus amigos, eu queria agradecer a todos vocês que vieram. Queria aproveitar mais uma vez pra desejar renovar o voto e muita saúde a todo mundo. A gente tá achando que tá matando a infeliz dessa covid, aí de vez em quando ela volta. Então quem não se vacinou, se vacinem. Quem já tomou a primeira e a segunda, toma a terceira. Pra que a gente possa, de uma vez por todas, a gente virar essa paz. E não tá perdendo mais ninguém pra essa pandemia. A gente poder voltar a se abraçar, se beijar, brincar, ter festa. Fazer uma eleição bonita em outubro. Do jeito que a gente gosta. Mas pra isso, a gente tem que ser o primeiro cuidado da saúde. Então, eu queria agradecer a vocês. Agradecer a nossa prefeita pelo carinho e pelo trabalho que ela vem fazendo. Na certeza de que se a gente estiver junto, nós estamos muito próximos. E se Deus quiser, inaugurar um novo tempo no Estado de Pernambuco. Muito obrigado.